Maravilhosas! E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Já chega dando aquele like maroto, compartilhando o vídeo, que é muito importante. Se você é novo aqui, venha fazer parte da nossa família. Vamos fazer nossa família crescer. Lembrando, tem vídeo todos, todos os dias. Hoje eu venho com a simpatia, um ritual muito, muito, muito poderoso. Agora, é aquela coisa que eu falo, você só faça se você tiver certeza, se você ama de verdade, ama de verdade a pessoa. Porque você não vai fazer pra pessoa tá sofrendo não, viu? Tipo, a pessoa vai voltar pra você, vai grudar em você e ela vai querer em você pro resto da vida dela. Então, isso daqui é uma amarração definitiva. Então, se você ama, faça. Se você ama mesmo, se você tá sofrendo, se você não consegue dormir, entendeu? E é aquela coisa, a gente vai trabalhar com o Exu, Bombagira do Amor, certo? E é definitivamente. É uma amarração definitiva, certo? Então, vamos lá. Você vai pegar um esmalte, um esmalte vermelho. Tem que ser vermelho, certo? Esse daqui é quase vermelho, mas ele não é vermelho, mas tem que ser vermelho. Quando ele, quando pinta, fica até parecendo que é vermelho, mas é bom você mesmo pegar um esmalte vermelho. Entendeu? Aí você vai pegar, vai abrir esse esmalte e vai pegar sete papeizinhos. Sete papeizinhos, sete papeizinhos. E vai escrever o seu nome, o nome dele embaixo e o seu por cima. O nome dele embaixo e o seu por cima. Isso sete vezes. Você fez isso sete vezes? O que é que você vai fazer? Você vai pegar os sete papeizinhos e você vai dobrar pra dentro, pra você, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vai jogar dentro desse esmalte, certo? Lembrando, o nome dele tem que estar embaixo, o seu por cima. Por quê? O seu tem que estar por cima, porque é você que vai liderar. É você que vai mandar nessa relação. Então, entendeu? Pronto, fez isso nos sete papeis. Botou sete papeis aqui dentro do esmalte. Pode ser um esmalte usado? Pode, mas que o esmalte tenha sido usado por você, não outra pessoa. Porque tá com a energia de outra pessoa, entendeu? Mas tem que ser vermelho. E pode ter sido usado por você. Pode comprar um esmalte novo? Pode comprar um esmalte novo. Não tem problema, certo? Pronto, você fez isso. Você vai levar isso daqui, sabe aonde? Você vai levar no cemitério. E vai deixar, procurar uma cova bem bonita, que tenha flores, que tenha plantas. E vai deixar lá esse esmalte bem guardadinho. E vai pedir à pomba gira do amor, que ela amarre esse homem. Que esse homem, se ele estiver longe de você, que ele volte. Que ele venha cheio de amor. Que ele não viva sem você. Vamos começar, Maio, com o pé direito, trazendo seu amor de volta, tá? Vamos fazer aquela amarração amorosa, aquele adoçamento, o brochamento, ou até mesmo uma separação. Para de sofrer. Quem fez, não se arrependeu. Vamos mudar de vida, gente, tá? O trabalho é super garantido, tá? Mandamos o vídeo para você ver que não é enganação. É tudo bem certinho. Para você ver que seu trabalho realmente foi feito. Então, corre. É apenas 50 reais. E o trabalho é sim, coletivo. Certo? É uma amarração muito forte. E você vai pedir tudo o que você quiser. Você vai pedir a ela. Dentro do cemitério. Certo? A pomba gira do amor. Ela é sensacional, minha gente. É ótima. Realmente, ela é muito boa. Então, é só isso. Você só vai esperar o resultado. Eu garanto que é muito... Funciona muito rápido. É uma simpatia muito forte. Até porque quando você deixa coisas no cemitério, as coisas acontecem assim. No estralado de dedos. Quando você menos imaginar, ele já está mandando mensagem para você. E essa simpatia aqui, ele vai ficar grudado, grudado, grudado em você. Então, tenha a mesma certeza se você é isso. Se é ele ou ela que você quer. Entendeu? Serve para homem também, viu? Não importa não que seja de esmalte e tal. Serve para homem também. Então, gostou? É muito bom, muito fácil. Se inscreva no canal, dá aquele like. Compartilhe o vídeo que é muito importante. E minha gente, façam que essa daqui... E eu garanto... O homem ou a mulher nunca mais deixa você. Certo? Beijo, beijo. Tchau, tchau. E que Deus nos abençoe sempre.